Diretamente DJ Gouveia Manda Neyvão, manda pra ela Conheci uma caipira, original do Serrão Vou me apresentar, só pra socializar Ela ouve sua motão, eu curto os pancadão Levei ela pra conhecer e ela gostou de dançar É braba na cama, seu vulgo é finada Falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Ela vem de lis, vem de lis, vem de lis, vem de lis, vem de lisando Gostoso, vai de lis, vai de lis, vai de lis, vai de lisando Diretamente DJ Gouveia 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 Diretamente DJ Gouveia